Vou cruzar aqui a ponte Champlain, que é a ponte mais famosa aqui da cidade de Montreal. A gente já tem uma visãozinha da cidade ao fundo, ó. A parte mais moderna da cidade. É, eu li na internet que ela vai ser demolida a partir do ano que vem. Vai ser construída uma nova, mais moderna, perto aqui do lado. Depois eu vou confirmar essa informação, mas eu li essa informação que ela vai ser demolida. A ponte é muito antiga, você vê que ela é desgastada, né? Mas é muito legal, interessante, muito bonita a ponte aqui. Essa já não é toda, pode ser. Pode ser, pode ser. Exatamente, é isso mesmo. Parece que sim, aqui é as bases. Eles já estão construindo ela aqui do lado, ó. Não se confirmou a informação que eu tinha lida. As bases estão fazendo. Tá vendo? Eles estão fazendo a... Eles estão fazendo a outra ali, ó. As bases aí. E lá atrás... Lá atrás... Nós temos a cidade. Montreal. É o centro, né? E a ponte aí sendo construída. Aqui é a gente dando uma olhada para o visual. Olha. Olha aqui. Olha o visual. O Bernardo. Ali também. Lê na ponte também. Isso não vai para ser doido. É. Porque disseram que ela estava muito velha, que estava com risco até. Com risco. Olha para você ver. Mas... Nós estamos passando aqui, né? Lá a cidade. Parte antiga. Parte moderna, aliás. Aqui tem a parte antiga também. Lá a cidade. Olha. Vamos lá. Olha. nosos. Cu branco. effect cryptocurrencies. Obrigado.